Chubiduá Essa é a história de como a Chapeuzinho Vermelho se tornou a Capuzinho Vermelho A nossa história começa aqui na cidade Onde vivia um lobo que gostava de cantar Um, dois, três, quatro Eu poderia ser um maquinista e conduzir um trem Eu poderia pilotar um grande avião Tudo isso é ótimo, mas não serve pra mim Eu não sei Vai ver! Vou ver! Pois eu adoro cantar, tocar minha guitarra Eu vou te dar um toque, eu quero ser um astro do rock Astro do rock Um astro do rock! Ele quer ser um astro do rock Pois eu adoro cantar, tocar minha guitarra Eu vou te dar um toque, eu quero ser um astro do rock Dancem no compasso do meu ritmo Legal! Com esse meu som, eu faço a farra E toco, 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 toco minha guitarra Um astro do rock Vocês estão ouvindo? Ele quer ser um astro do rock Pois eu adoro cantar, tocar minha guitarra Eu vou te dar um toque, eu quero ser um astro do Ele vai ser, vai ser astro do rock Eu já te dei um toque, eu quero ser um astro do rock Tua!